Oi crianças, deixe-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa com madeira e argila, madeira e argila, madeira e argila Construa com madeira e argila, minha linda senhora Madeira e argila irão sair, irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair, minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa, tijolos e argamassa, tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa, minha linda senhora Tijolos e argamassa não vão ficar, não vão ficar, não vão ficar Tijolos e argamassa não vão ficar, minha linda senhora Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha linda senhora O ferro e aço dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão O ferro e aço dobrarão e curvarão, minha linda senhora Construa com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa com prata e ouro, minha linda senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Oi, crianças, vocês conhecem o Homem-Bolo? Você conhece o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Você conhece o Homem-Bolo que vive em Mulberry Lane Sim, conhece o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim, conhece o Homem-Bolo que vive em Mulberry Lane Vamos conhecer o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Vamos conhecer o Homem-Bolo que vive em Mulberry Lane Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo, Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo que vive em Mulberry Lane O Homem-Bolo foi divertido Vamos voltar em breve e conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Você ouviu sobre as cinco pequenas formas? Elas estavam sendo impertinentes Cinco pequenas formas pulando na cama O quadrado caiu e bateu sua cabeça Triângulo chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Quatro pequenas formas pulando na cama O triângulo caiu e bateu sua cabeça A estrela chamou o médico e o médico disse Não quero mais formas pulando na cama Não quero mais formas pulando na cama Não quero mais formas pulando na cama Trângulo caiu e bateu sua cabeça Duas pequenas formas pulando na cama 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 O quadrado chamou o médico e o médico disse Todas essas formas já para a cama E todas as formas foram diretas para a cama Adeus! Oi crianças, vou cantar uma canção sobre a pequena Bo Peep Que perdeu suas ovelhas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Pequena Bo Peep adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou viu que era mentira, pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir o monte e decidida a encontrá-las Conseguiu encontrar, mas ficou bem triste Deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Bo Peep se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas Penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou como uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Papai dedo, papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo, é a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo, é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo, é irmã trem Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo, é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo, é a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo, é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo, é irmã trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo, é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi, crianças! Querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Limpam, 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 limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! Oi crianças Vamos fazer o riga-jig-jig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai-oh, ai-oh, ai-oh Riga-jig-jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-jig-jig Aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai-oh, ai-oh, ai-oh Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai-oh, ai-oh, ai-oh Riga-jig-jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-jig-jig Aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai-oh, ai-oh, ai-oh Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai-oh, ai-oh, ai-oh Riga-jig-jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga-jig-jig Aqui vamos nós Ai-oh, ai-oh, ai-oh E aí